Fala aí, Diaguinho. Fala, rapaziada, não é chiquete. Queria agradecer pela camisa do Vasco. Valeu, tamo junto. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, antes de trazer as informações, eu venho te lembrar que nesse final de semana, eu vou fazer o sorteio das quatro camisas do Vascão em parceria com a 1xbet. E você que quiser participar, corre. Clique aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Se canasta no site da 1xbet, faz um pequeno depósito aí de 5 reais, tira um print do comprovante e manda pro e-mail do canal. Tá aqui na descrição do vídeo pra você não copiar errado. Além de participar do sorteio, você ainda pode ganhar uma grana bem bacana, porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Tem brasileirão, série A, série B, Copa do Brasil, Libertadores e Champions League rolando agora. Você pode fazer suas apostas. Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos para as informações. Primeiro, a janela para inscrição de atletas no Campeonato Brasileiro da série B, no primeiro momento em série A também, se encerram hoje. Se não acontecer nenhuma grande reviravolta, o Vasco não vai anunciar nenhum jogador. A última negociação em curso foi a do zagueiro Vitor Mendes. E eu vou trazer pra vocês mais detalhes aqui da negociação. Em um dado momento, o Vasco chegou a estar otimista, achando que o negócio iria se concretizar. O Atlético Mineiro recebeu propostas do Vasco, do Bahia, do América Mineiro, do Juventude, para poder liberar o jogador por empréstimo. O Atlético Mineiro tinha travado todas as negociações, pela iminência do zagueiro Igor Rabelo ser negociado com o São Paulo. E aí, para não perder dois zagueiros de uma vez no elenco, ele só liberaria o Vitor Mendes se a negociação do Igor Rabelo com o São Paulo não avançasse. Fato que aconteceu, ontem a negociação do Igor Rabelo com o São Paulo travou. E aí, só após essa negociação ter travado, que o Atlético liberou o jogador com a seguinte condição. Olha, você mesmo pode escolher para qual clube você quer ir das propostas que você recebeu. Eu não vou me meter. A única exigência que o Atlético Mineiro fez, quem for ficar com o jogador, tem que arcar com o salário dele integralmente. É a única exigência. Não vou cobrar pelo empréstimo. Mas quer levar, tem que pagar o salário 100%. E aí, o que acontece? No primeiro momento, a gente como torcedor do Vasco, vê a informação e fica puto. Porra, o cara deixou de ir para o Vasco para ir para o Juventude? Que merda é essa? Raciocina com a cabeça do jogador. Ficou nas mãos dele a oportunidade de decidir o futuro. Ano passado, ele jogou pelo Juventude. Ele já conhece o clube. Ele se destacou lá. Fez 45 jogos, 3 gols, sendo 34 como titular consecutivamente. E depois dessa boa passagem dele pelo Juventude, que ele renovou o contrato dele com o Atlético Mineiro. E olha a situação. O Vasco da gama, o jogador, chegaria para ser reserva. A dupla de zaga do Vasco hoje está consolidada. Entre Anderson Conceição e Quinteiro. Essa é a zaga do Vasco hoje. O Vasco foi ao mercado atrás de um zagueiro reserva. Para compor elenco. Para auxiliar o Ulisses quando ele voltar na sua cirurgia do tornozelo. Que vai ser aproximadamente daqui a dois meses. Hoje, dois meninos da base. O Zé Vitor e o Pimentel, que compõem o banco de reservas. Logo, logo, o Ulisses volta. E o Vasco queria mais um zagueiro. Para poder substituir o Cangá, que era reserva. Então, na cabeça do Vitor Mendes, qual foi a análise que ele fez? Pô, eu vou para um gigante do futebol brasileiro, que é o Vasco. Para ser reserva. E reserva na Série B. Talvez vou jogar pouco. Se os titulares não começarem a cair tecnicamente. Ou eles começarem a se contundir. Eu não vou jogar. Eu já sabia que eu vim para compor elenco. Ou eu vou para a primeira divisão jogar a Série A. Num clube aonde eu vou chegar para ser titular. E eu já tenho um carinho e um respaldo da diretoria e da torcida. Se o Vitor Mendes faz mais um ótimo campeonato brasileiro. A probabilidade dele ser vendido para a Europa é grande. Ele tem 23 anos de idade. Ele vai estar em uma vitrine grande, que é a Série A. E vai se titular. No Vasco da Gama, ele viria para ser reserva. A gente fica muito chateado quando vê. Pô, o jogador não quis vir para o Vasco. Preferiu ir para o Juventude. Nesse caso, em específico. Ele optou ir para se titular. Esse foi o ponto que fez o negócio não avançar. Beleza? E a própria questão aí. Pô, ia safar. Não podia mexer e tal. Não ia mudar o contexto, porque ele viria para ser reserva e por empréstimo. Já que o Atlético Mineiro não liberou o jogador. Ele tem contrato com o jogador mais longo até 2024. E ele vê o Vitor Mendes um zagueiro para futuro. Inclusive, os titulares do Atlético dos Zagueiros mais veteranos. O Hever já tem em beirano quase 40. O próprio Godinho também, zagueiro internacional, veio por aí. 30 e todos também. O próprio Alonso também não é tão novo. Então, o Vitor Mendes é um zagueiro que o Atlético está preparando para futuro. Se aparecer uma grande proposta financeira, o Atlético vai fazer caixa. Beleza? Então, por essas nuances, o Vitor Mendes não veio. Fato é, passado aí a negociação do Temelado, é que o Vasco não conseguiu trazer um zagueiro para supor o Luiz Cangá. Vai ter que fazer improvisação ou contar os meninos da base, que é o Zé Vitor e o Pimentel, já que não chegou um zagueiro para substituir o Luiz Cangá. E a janela só abre agora no mês de julho. Quero te ouvir. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que vocês estão achando do planejamento da diretoria do Vasco da Gama. Bom, galera, vamos caminhar agora para a reta final do nosso videão. E o Globo Esporte.com trouxe uma informação ontem que o presidente Jorge Salgado teve ontem no CT Moacir Barbosa. Ele chegou no CT de manhã por volta de 9h30 e saiu de lá por volta das 13h da tarde ou popularmente conhecida como 1h da tarde. As visitas do presidente Jorge Salgado não são tão habituais ao CT. Ele não gostou do resultado da estreia e decidiu ir lá para poder ver algumas situações. Segundo a apuração do Globo Esporte.com, o presidente Jorge Salgado foi cobrar algumas situações e não só cobrar, mas também dar apoio. Segundo a apuração do GE, como eu informei, eles disseram o seguinte, de que o Jorge Salgado não é um adepto de troca de treinadores incessantemente. Até porque o mesmo já praticou isso no Vasco na temporada passada e não deu certo. Inclusive, a essa altura, o Vasco estava trocando o Marcelo Cabo pelo Lisca e mais à frente trocou o Lisca pelo Fernando Ziniz e já começou a temporada com um outro treinador, que foi, no caso, o Zé Ricardo, que está no Vasco até agora. E a situação é a seguinte, inclusive, ele é um dos poucos que está segurando o Zé Ricardo no comando. Ele foi conversar com o Zé Ricardo e com a comissão técnica e dá um pouco de tranquilidade para eles, mas, ó, precisa dar uma melhorada. Ele acredita na cabeça dele, Jorge Salgado, que com os reforços que chegaram, o Vasco tem margem para crescimento e ele foi dar um respaldo para a comissão para que o time evolua. E eu vou abrir um parêntese aqui, opinião minha, não é informação, sou eu que estou dizendo isso aqui. Na cabeça do Jorge Salgado, segundo o meu feeling, de novo, não é informação, eles entendem que o Zé Ricardo é importante que ele consiga chegar até o mês de julho, que é quando a 777 assume ou não. Vamos contar que assuma, que passe a safa aí. Porque aí o Vasco não vai se ver na situação de ter que demitir o Zé, contratar um outro treinador, mas e aí? Esse treinador vem com perfil Vasco, com salário que o Vasco pode pagar, e aí quando a 777 assume, manda embora, traz outro? Qual é o treinador que vai vir para ficar dois meses, ser um tapa-buraco? E também, a 777 assume, mano, vai trazer um treinador português aí, vou pagar um milhão por mês. E se a safa não passa? O Vasco vai ter condição de pagar esse salário? Então acho que na cabeça do... Isso não é falado publicamente, é opinião minha, tá? De novo, não é informação, é opinião. Acho que passa isso na cabeça. Cara, vamos fazer o máximo para segurar o Zé aí, e o time responder dentro de campo, obviamente, também. Até essa virada de safa aí. Pois bem, foi cobrado a comissão técnica para dar melhores resultados, mas eles, ó, vocês têm meu respaldo aí, acho que o time com os reforços vai melhorar. Segundo, o presidente Jorge Salgado teve uma conversa particular com o Nenê em um momento no CT. Segundo a apuração do GE, ele cobrou o Nenê pelo episódio da indisciplina dele de ter abrido os braços para o Zé Ricardo e jogado a braça de capitão no chão. O episódio foi superado, eles acertaram ali as diferenças, colocaram os pingos no Zé. E segundo a apuração do GE, o Nenê deve vir a público pedir desculpa pelo seu ato. Mas isso já foi resolvido, superado e colocado para trás. Inclusive na matéria do GE, tem algumas fotos, inclusive mostra o Nenê brincando com o grupo ali numa rodinha e tal. Então o clima ali entre os jogadores está mais tranquilo. Beleza? Então essas foram algumas das situações que o presidente Jorge Salgado cobrou na visita dele ao CT. E também a parte física, porque pelo menos três atletas do Vasco reclamaram de câmera ainda na primeira etapa. Então foi rechecado os protocolos e houve uma conversa também com o departamento ali físico e de saúde do Vasco da Gama. Se vai surtir efeito ou não, só o tempo vai dizer. A gente vai ter que aguardar agora a cena dos próximos capítulos. Bom galera, é isso. Essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí, hoje, bem possivelmente na parte da noite, porque eu tenho uma reunião importante agora na parte da tarde. Então possivelmente só de noite eu trago mais informações. Mas se pintar uma coisa muito grande aí, eu dou um jeitinho, gravo de dentro do carro aí na parte da tarde e subo mais um vídeo. Mas a priori, hoje a gente deve ter dois vídeos no canal, beleza? É isso. Um, dois, três, futibolaço. Tamo junto família, a qualquer momento aqui em volta vai ser um bruto. Valeu, fui!